Beleza? Tudo bom? Voltando do almoço aí, galera, vamos dar uma animada. Eu sou Daniel Wild, eu sou diretor de tecnologia da iMoveme. A iMoveme está sendo apoiadora aqui do evento, o aplicativo que vocês estão usando para fazer avaliação e tudo mais foi construído usando a plataforma. Mas eu não vou falar da plataforma aqui. O que eu vim falar para vocês aqui é sobre mobilidade corporativa. E eu trouxe algumas questões aqui para a gente conversar, muito relacionado àquilo que eu venho vivenciando nesse mercado. E eu estou nesse mercado aí desde, se for falar tecnicamente, eu estou nesse mercado desde 1999 de mobile. Na época que a gente fazia a integração de um aplicativo que era feito em Clipper e rodava no HP LX100, que tinha um mega de memória RAM. Mas enfim, pula essa parte. Vai para a parte que o Marlon participava junto, por exemplo, que a gente fazia aplicativo com o Java e Mie. E resolvemos fazer aplicativos em celulares quando ninguém fazia aplicativo para celular. E aí foi uma quebra de paradigma bem interessante para esse mercado. Eu comecei aqui trazendo números que inspiram. Se vocês estão aqui querendo desenvolver com o mobile, é legal poder ver alguns números como esses aí. Então, a gente tem 3.5 bilhões de smartphones que vão ser fabricados até 2019. Quem tem mais de um smartphone ou tablet? Quem tem mais de um device? Normalmente a gente tem mais de um device. Então, esse número tem a tendência de crescer muito mais ainda. Até 2017, vai ter 189 bilhões de dólares destinados ao desenvolvimento de novos aplicativos e plataformas. Esse mercado está em constante crescimento e ele vai continuar crescendo. Para ter uma ideia da curva, de como é que isso está acontecendo, o que está acontecendo com o mercado de mobile é que ele está 8 vezes mais rápido do que o ritmo de crescimento da internet. E a gente sabe que a internet teve a super bolha e tudo mais. Eu não sei se a gente vai ter a bolha do mobile. Acho que não, porque é tão natural. A gente já está usando e já está vivenciando o uso do mobile. Uma das coisas que eu falo muito que mais ajudou para o mercado de mobilidade corporativa é a gente ter essa consumirização dos aplicativos. Quer dizer, eu tenho a chance de utilizar aplicativos de táxi para pedir comida, para usar minhas tarefas no dia a dia e o que for. Isso está fazendo muito bem para o mercado de mobilidade corporativa. Está fazendo quebrar uma série de barreiras que existem nas empresas que de repente impediam a gente de desenvolver soluções. A empresa não, mas de repente mobile não, é difícil, como é que faz? Isso tudo está bem caindo. Um outro número que eu acho legal aqui é essa questão de que até 2019 a gente vai ter mais de 6 bilhões de usuários e 80% vai fazer algum tipo de uso corporativo. Então, bem dizer essa questão dessa quebra de paradigma. Acho que muitas das palestras aqui que foram faladas de manhã estavam muito na questão do usuário final, o cara que está comprando na ponta, o mercado B2C. E o meu objetivo para vocês aqui é falar para vocês, cara, tem muita grana no mercado corporativo de vender para a empresa e não vender para o usuário final, para a gente tentar ficar alerta nisso também, entendeu? Então, de repente, ao invés de eu estar tentando vender um aplicativo a 0,99 com a expectativa de vender um milhão de cópias, quem sabe eu não vendo uma licença a 50 dólares, 100 dólares, daqui a pouco eu consigo chegar no mesmo número, talvez um pouco mais de dificuldade de venda, mas dependendo do mercado que eu estou querendo atuar, o nicho que eu quero atuar, eu tenho chance para trabalhar nisso. Então, na palestra eu quero falar um pouco disso com vocês. Desafios dessa história de mobilidade corporativa. Aí vem uma ponta aqui, mobilidade é sempre inovadora? O que vocês acham? Fiz o aplicativo de cerveja, é inovador? É engraçadinho, né? Mas daí para ser inovador já é uma outra questão. Então, se a gente pegar, por exemplo, sei lá, um dos caras que eu respeito muito lá, o Tim Brown, do Design Thinking, ele também fala isso, que para a gente saber se a gente está ou não fazendo uma solução inovadora, vão ter três aspectos que a gente vai ter que se questionar. E esses aspectos são os seguintes. Primeiro, existe um desejo por aquela demanda, aquela aplicação, aquele tipo de mercado? Ah, ok, existe. Existe uma demanda. Existe viabilidade? Porque, ok, existe uma demanda, mas se aquilo custar uma grana muito alta para desenvolver, para manter, para suportar, enfim, talvez não valha a pena eu desenvolver o tal do aplicativo. Agora, se tem um mercado e alguém pode pagar por ele, isso pode ser interessante. Agora, além dessas duas coisas, existe tecnologia disponível para fazer isso acontecer? Eu estava tirando o saco da história do Java ME, mas na época, lá em 2000, 2001, que a gente começou a desenvolver com o Java ME e pediu para os usuários, não, esquece essa história de palmitop, usa aqui direto nesse celular. Como é que eu digito nesse troço aqui? É aqui, no tecladinho. Pô, mas eu vou ter que apertar a tecla várias vezes até chegar no número e tal. Então, como é que eu fazia, poderia fazer com que o meu usuário não precisasse clicar tantas vezes, que o aplicativo pudesse ser mais no contexto, que ele pudesse funcionar mais em cima daquilo que eu já sei que o cara está fazendo. Então, a gente tem já uma premissa aqui, no aplicativo mobile, o que eu mais quero é que a pessoa não precise digitar. Eu quero que ela seja capaz, eu sei onde ela está, eu sei o que ela está fazendo, depende se ela tem um contexto onde ela está fazendo, a gente vai falar de contexto depois. eu sei um monte de coisa que o usuário está fazendo, por que eu vou perguntar para ele? Então, eu vou tentar trabalhar de outras formas aqui, para poder desenvolver isso. Então, falar de inovação, vai falar disso, ter desejabilidade, viabilidade e praticabilidade. Não tem que ser prático, eu tenho que conseguir fazer aquilo ali. Tem uma forma de pensar em soluções de mobile? Quem tem uma ideia de um aplicativo? Ok, para todo mundo que tem a ideia de um aplicativo, vocês já verificaram se o problema é real? Existe alguém com aquele problema, querendo realmente pagar por aquilo ali e tudo mais? Pô, eu tive uma ideia impressionante, ninguém viu isso ainda. Isso pode ser um problema. Não existe no mercado nada parecido. Isso pode ser ruim. Às vezes o fato de não ter um concorrente pode ser um grande problema. Pequeno parênteses em relação ao e-move-me, a gente está no ar desde 2011. A gente só começou a ser mais conhecido no mercado quando começaram a aparecer os concorrentes. Ah, vocês são aquilo lá. Aham, legal. Vamos começar. Agora eu entendi o que é que tu é. Então tem uma questão muitas vezes de a gente desenvolver algo e dizer cara, o que está acontecendo aqui? Que mercado que é esse? Que aplicativo que é esse? Que solução que é essa? Então às vezes ter um concorrente é interessante. Não faz mal. É uma coisa sadia, vamos chamar assim. Então às vezes eu tenho que estar olhando se eu tenho uma solução, mas quem tem esse problema hoje? Ele vai ser um problema real daqui a pouco, daqui a alguns anos, mas hoje como é que eu ataco esse mercado que eu sei que vai ter esse problema depois? Então a gente começa a pensar nisso. E, bom, ok, eu tenho um problema então. Descobri, tem um nicho aqui de mercado. Mas como é que eu faço agora para testar isso? Como é que eu garanto que eu faço a validação do que eu tenho para desenvolver? Quanto tempo em média vocês devem fazer um aplicativo mobile? Três meses? Seis meses? Hã? Quatro? Será que daqui a quatro meses o problema vai existir ainda? Quando eu terminar de desenvolver o aplicativo? Como é que eu posso fazer para testar isso antes? Como é que eu posso fazer para começar a funcionar de algum jeito nesse mercado que eu quero atuar para poder interagir com os clientes possíveis e daqui a pouco fazer esse meu cliente comprar o produto mesmo antes dele estar pronto ainda, dele começar a pagar por aquilo que eu vou entregar para ele? Só que daí eu preciso ter uma estratégia diferente. Eu não posso entregar software só depois de quatro meses. Eu vou ter que desenvolver uma estratégia para desenvolver software e entregar de forma mais frequente. Para quem desenvolve com Android, por exemplo, show de bola. Cada semana eu posso fazer um aplicativo, posso botar para download, não precisa nem botar na loja, o cara pode baixar, o cara pode testar e consigo criar esse processo de validação. No caso da Apple, até pouco tempo, bem pouco tempo mesmo, às vezes tu submetiu o aplicativo para a loja e podia esperar até uma semana, duas semanas para ter o aplicativo aprovado. Os caras baixaram o tempo agora, está levando dois dias, três dias para ter o aplicativo aprovado na loja. Isso é excelente, entendeu? Isso dá uma possibilidade de a gente entregar valor para o cliente de forma mais efetiva. Claro, eu já tinha que trabalhar com uma qualidade alta para não precisar fazer submissão de versão de emergência, quando tinha algum defeito ou coisa parecida, mas agora eu tenho essa liberdade de poder entregar valor de forma mais frequente. Aí o que eu preciso entender agora é o seguinte, mas o meu cliente está preparado para receber versão de quanto em quanto tempo? Não adianta eu ficar liberando versão do aplicativo a cada dois dias se o meu usuário não consegue consumir aquela atualização, se ele não consegue saborear aquilo ali que está acontecendo, se ele não consegue divulgar aquilo que aconteceu com o aplicativo. Então, cada mercado, além de ter o processo de entregar o aplicativo, a solução que vocês estão fazendo de forma mais frequente, para poder ter o feedback, para poder conversar com o cliente, além disso, eu preciso começar a pensar nisso. Ok, agora que eu já estou lançando a solução, de quanto em quanto tempo eu vou botar lá no mercado? Não, mas a minha equipe trabalha com continuous delivery, a gente faz continuous deployment. Ok, mas talvez o teu mercado não está nem aí para isso, entendeu? Talvez você vai ter que te adequar ao teu mercado para ele que possa entender o que está rolando. Então, o que eu preciso aqui nesse caso, pensando em validação, é isso. Eu preciso estar próximo dos meus clientes, eu preciso entender o problema deles e que eles possam me dar feedback se os caminhos que eu estou percorrendo fazem sentido nesse mundo que eles vivem lá. E o processo de validação, ele é muito nessa história, eu tenho que estar próximo do cliente. Não existe daqui a dois meses eu volto e te mostro o que eu fiz. É semanal, é quinzenal, ele tem que estar vendo. A evolução, o progresso do projeto, ele não é documentação, ele não é wireframe. Wireframe faz parte dessas duas semanas, mas depois de duas semanas ele tem que ver software na ponta lá. Ele tem que ver algo. Alguém tem que testar algo. Então, é como se eu funcionasse eternamente em modo piloto, vamos chamar assim. É um pouco disso que acontece nesse processo. E eu posso fazer tudo isso, a cada duas semanas estar entregando software, e ainda assim não conseguir entregar um software legal quando eu boto para o grande público. Porque a minha amostra é pequena. Então, eu tenho que ir crescendo, 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 essa minha base de usuários beta, vamos chamar assim. E como é que eu vou fazer isso acontecer? Então, é um trabalho constante, né? De eu começar a fazer esse processo. Quando eu estou desenvolvendo o mobile, tem uma questão que normalmente, em um contexto de um aplicativo web, de repente eu não penso tanto assim. De repente eu faço uma aplicação web e eu sei que o cara está no trabalho dele. Eu sei que o cara está em casa. Ok? Eu vou fazer um aplicativo para o mobile, eu não sei onde é que está o meu usuário. Eu não sei o que ele está fazendo naquele momento. Ele pode estar em um evento, ele pode estar aqui em São Paulo, ele pode estar em uma outra cidade. O ideal seria que o aplicativo conseguisse perceber essas coisas que estão acontecendo e interagisse com ele. Então, o que passa a existir em um aplicativo mobile é essa possibilidade de eu estar funcionando baseado no contexto que o usuário está. Então, qualquer tipo de modelagem que a gente faça, de negócio, a palavra contexto tem que fazer parte. Não é mais suficiente eu saber o que ele quer fazer, quem quer fazer, por que quer fazer. Eu tenho que saber em qual situação ele está. Não, ele está atendendo um cliente. Ok. Que cliente é esse? Ah, é um cliente que ele não visita há três meses. Ah, então ele tem que, nesse contexto aí, mostrar para o cara uma tela de atualização de cadastro, porque faz três meses que ele não visitava esse cliente. Esse é um cliente que comprou muito bem nos últimos meses, mas agora não compra mais. Oh, preciso ter essa informação, preciso fazer uma pesquisa de satisfação com esse cara. O contexto vai sendo criado com as informações que se tem. na palestra da manhã falou, a Big Data achou de bola, mas é um monte de dados, se não tiver análise em cima disso, se não gerar informação a partir disso, e tomar ação em cima dessa informação, não serve para nada. E a informação está lá disponível, a gente tem acesso para isso. Então, acaba sendo extremamente importante a gente começar a atuar em cima de contexto, porque eu tenho a chance de poder interagir melhor com o meu usuário. Eu tenho a chance de conhecer mais do meu cliente. Pô, eu vi que você comprou mês passado, a gente está aqui de novo. Legal. Então, começa a criar relacionamento com ele. A informação está lá. A gente tem que trazer ela à tona. Agora, aquele número que a gente falou lá, que vai ter não sei quantos bilhões de devices, e tanta gente usando o mobile e tudo mais, tem uma outra questão aqui que é muito clássica, segurança. Quem que usa aqui o aparelho que é da empresa, cedido pela empresa? Quanto de liberdade vocês têm com o aparelho de vocês? Pode instalar o que quiser, tudo? No teu caso. A empresa instala para ti. Perfeito. E quem consegue usar o seu aparelho dentro do contexto da empresa? Instalar aplicativos que a empresa tem. Alguém tem essa realidade? Sei ali. Como é que você faz? O que você usa? O e-mail da empresa? Sei lá, você tem no mobile? O que você faz? Tá. Entendi. Então, assim, a gente vai cair nesses dois caras, ó. O primeiro deles é o BYOD, que é o Bring Your Own Device. Quer dizer, eu levo o meu aparelho para a empresa, talvez ela faça algum tipo de configuração ali, e eu tenho a chance de instalar os meus aplicativos e os aplicativos que a empresa utiliza para trabalhar. A gente tem casos de clientes, por exemplo, que estão nessa configuração, aonde eu tenho que obrigar o cara a fazer login toda vez que ele abre o aplicativo. Então, não é tipo o Facebook que está sempre logado. Toda vez que o cara abrir o aplicativo, ele tem que fazer o login de novo. Por quê? Porque se ele perdeu o mobile, eu não quero que ninguém acesse os dados. Agora, se esse cara está num contexto aonde o aparelho, fui eu que dei o aparelho para ele, como é o teu caso ali. Eu dei o aparelho para o cara, ele tem toda uma configuração lá feita, que ele só pode usar o que está ali. Eu atualizo os aplicativos, eu sei onde é que ele está, eu sei a bateria dele, eu sei um monte de coisa. Nesse caso, de repente, eu posso até deixar o cara usar o aplicativo já logado automaticamente, porque eu bloqueio o celular a cada um minuto que ele não é usado, eu tenho controle de onde ele está, se esse cara perder o celular eu consigo limpar os dados dele remoto. Então, tem uma série de questões que a gente começa a fazer. E esse tipo de estratégia, a gente tem que ter consciência disso quando vai desenvolver um aplicativo. Não, vou fazer igual o Facebook, que vai logar direto, não sei o que lá. Talvez seja ruim. Talvez seja um processo de perder informação, uma falha de segurança, eu tenho que cuidar disso. Então, a gente começa a olhar o bring your own device, eu levo o meu aplicativo para a empresa, ela instala as coisas, o choose your own device, a empresa me fornece um aparelho. Quando eu parei de usar, parei de trabalhar para a empresa, eu tenho que devolver aquele aparelho. Então, automaticamente, a gente já toma cuidado de não usar coisa pessoal nesse tipo de aparelho. Não sei se é muito o teu caso ali que está... Eu esqueci, eu não perguntei teu nome, desculpa. Bruno. O Bruno, ele usa o aparelho da empresa, provavelmente não tem nada teu ali. Tu só tem o contexto da empresa, tu tem dois aparelhos daí, então a gente acaba tendo essa situação muitas vezes. Quando a gente faz... isso é a realidade de muitas empresas também no mundo corporativo, já tem algum tipo de sistema, desktop, web, tanto faz, e agora quer ter a versão mobile. E aí, automaticamente, quando vai modelar uma solução mobile, é basicamente eu quero levar toda aquela tela do RP lá para dentro do mobile. E pior é o seguinte, hoje em dia, até daria para fazer isso, entendeu? Com os aparelhos que a gente tem. lá em 2000, 2001, hein, Marlon? O Marlon vai lembrar lá quando nós tínhamos 32K de memória para poder alocar a memória e trabalhar. Era bom, né? Era divertido, né? Eu lembro uma vez que a gente teve que tirar os GetSet das classes, porque cada GetSet era 4K. E a gente falou assim, cara, precisamos economizar memória, vamos tirar os GetSet. Deixar tudo público, entendeu? E aí, segura de outro jeito, cria regra de negócio, convenção, não acessa direto, usa alguma coisa para fazer e tal. E a gente começa a fazer isso. Mas quando a gente começa a ter esse tipo de preocupação, que é uma coisa de tecnologia, o arquivo da aplicação não podia passar de um tamanho. Então, cara, se botar os GetSet, fica maior, não vai funcionar. Então, a gente começa a ter isso. Quer dizer, eu já tinha que economizar. Hoje em dia, a gente não tem tanta essa preocupação. Tem aparelhos com memória quase que infinita, vamos chamar assim. Mas o ponto não é esse. O ponto é que se eu colocar nessa equação aqui contexto, vai mudar de figura. Se eu estiver fazendo uma visão de um RP na parte de controle de despesas, que informação que eu preciso trazer do RP? talvez muito pouco. Meu trabalho vai ser permitir que o cara tire foto dos comprovantes dele, preenche algumas justificativas, selecione uma categoria, submeta e vá fazendo isso até que ele termine todas as despesas que ele tiver, por exemplo. Isso vai ser levado para o RP. E o processamento é feito dali para frente. Talvez vai cair em outra pessoa para fazer uma aprovação ou coisa parecida. aquele cara vai receber a listagem das coisas, vai olhar ali, vai aprovar, aquilo vai seguir adiante até o financeiro, que daqui a pouco não está mais no mobile, é alguém que está usando o RP de verdade, que vai dar a aprovação e vai seguir para o pagamento. Mas, se eu começar a pensar só no contexto, neste contexto ele pode fazer A, B e C. Quando a pessoa está viajando, ela pode fazer controle de despesa, ela pode fazer uma aprovação lá com o gerente dela e coisas assim. E eu começo a controlar isso. Então, quando eu começo a trabalhar o contexto dentro da visão do RP, eu começo a ter, olhando para o mundo corporativo, o conceito de mini aplicativos. É como se eu não desenvolvesse mais uma super aplicação. Eu tenho pequenas coisinhas que o cara pode fazer. As equipes em campo vão fazer coisas menores e eu tenho a chance de começar a modelar essas pequenas soluções. Quando a gente coloca isso dentro do contexto dos quatro meses lá que a gente estava falando, cara, em uma semana eu posso entregar resultado, em uma semana eu boto o cara na rua em produção, estou ganhando dinheiro, eu deixo de ser custo, o cara começou a usar na rua, começou a gerar economia na empresa, pronto, eu estou virando lucro para ele, é investimento. Então, tem uma parada aqui quando a gente começa a atender empresas que tem uma corporação por trás, tem um RP e tudo mais, é a busca pelo valor. Onde é que tem valor? Na primeira semana, duas semanas, eu tenho que entregar alguma coisa que esse cara vai ver valor. Ele vai poder colocar na rua, ele vai poder colocar a equipe em campo. Essa é a busca, a mudança de mindset que a gente tem é que eu preciso gerar. Eu estou, além de estar no modelo de experimentação, eu estou testando hipóteses muitas vezes do que eu estou fazendo, eu tenho que ainda provar para aquela empresa ali que, cara, continua investindo na gente porque a gente está entregando resultado. vai ser uma busca que a gente tem nesse processo. Quando a gente vai construir qualquer tipo de modelagem que a gente vai fazer, quem já ouviu falar naquela história do 5W2H? Quem, o quê, quando, onde, por quê? Então, assim, lá nos métodos ágeis, a gente tem a história da tal das histórias de usuário. Uma história de usuário eu tenho que saber quem faz o quê e por quê. e o como ela faz aquilo ali. E daí são os meus critérios de aceitação. Ok? Quando eu olho para um desenvolvimento mobile, eu posso ter uma brincadeira que é o seguinte, sempre, no desenvolvimento mobile, alguém vai estar fazendo alguma coisa em algum lugar, em algum momento. A regra vai ser sempre essa. Um vendedor vai estar fazendo um pedido no cliente. O entregador vai estar levando um pacote lá para o cliente dele. o, sei lá, o oficial de justiça vai estar levando um documento para ser entregue lá na casa tal. E assim vai. Uma cobrança vai ser feita e por aí vai. Vocês podem pensar em vários exemplos. Tem alguns exemplos ali, né? O médico prescreve um remédio para o paciente. O professor avalia um aluno. Um aluno executa uma prova. Ele pode ter que executar a prova dentro do contexto da escola ou ele pode estar em casa. Eu posso obrigar o cara a estar presente na escola. a gente tem cliente que exige lá. Olha, cara, eu preciso ver se o GPS do cara está próximo do GPS do cliente, senão ele não pode executar a atividade. Ele não pode fazer o trabalho dele. Ele só pode fazer o trabalho dele se ele estiver próximo do cliente. Aí no passado, né, tinha uns caras que descobriam lá no Android uma paradinha de ativar o modo desenvolvedor. Daí eles baixavam outro aplicativo para setar latitude e longitude e daí eles conseguiam estar em casa atendendo os clientes. Aí hoje em dia a gente já deixa como padrão, né, se o cara ativar o modo desenvolvedor ativado o aplicativo não roda. Para evitar que ele faça mau uso e acabe... Mas é interessante. Às vezes dá vontade de contratar os caras que fazem isso lá. pô, é até esperto, mano, vem cá, vem cá trabalhar com a gente e vai ser desenvolvedor. Vamos desenvolver umas paradas aqui e já vai ser o cara da segurança ali. O cara que vai estar vendo todos os exploits que tem ali que o cara pode fazer em campo para segurar. Mas o jogo é isso, sabe, tipo, o desenvolvimento mobile é como se eu pensasse em vários serviços que as pessoas podem fazer em campo. E cada um desses serviços eu consigo modelar com uma história dessas. Alguém vai fazer alguma coisa em algum lugar. Então, quem, onde, o quê, e o quando é aquela coisa de data e hora. Talvez o cara tenha uma data e hora para fazer a tarefa dele. Às vezes não. Às vezes só tem uma hora de execução, mas quando ele executar está bom. Às vezes não, ele tem uma agenda. E às vezes a agenda pode até, inclusive, estar ali para controlar ele. Vou dar um outro exemplo para vocês terem noção. Um cliente nosso queria que a pessoa não pudesse iniciar o trabalho dela antes das oito horas da manhã e não pudesse trabalhar mais depois das seis da tarde. Hora extra, né? O cara vai lá, registrou, tem lá um log dele que ele trabalhou antes, o cara, hora extra. Então, eu tenho que ter um controle sobre isso. Então, no quando ali eu tenho que ter algum tipo de restrição para não deixar o cara funcionar fora desses períodos. Isso vai inclusive, por exemplo, a coleta do GPS. Não posso ficar coletando o GPS 24 horas por dia, processo trabalhista. Tem que ter janela do horário que o cara trabalha. Então, se a gente começar a pirar nessa parte corporativa versus a parte... cara, se o Snapchat ou o Facebook está pegando o seu GPS a cada minuto, isso foi um checkbox que você marcou lá quando criou o seu login e deu, entendeu? Agora, no mundo corporativo, se a empresa está coletando o meu GPS 24 horas por dia, eu vou dizer, meu, esses caras, eu estou trabalhando? Porque os caras estão me monitorando? Certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer, não, eu vou fazer igual lá. Cuidado, porque aqui você está dentro das regras trabalhistas, CLT, etc. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, nesse caso, assim como tem que ter o controle do GPS, controle que o cara pode trabalhar, esse mesmo tipo de controle é o controle que é feito para um enfermeiro que está no hospital e só pode administrar o medicamento da hora tal, hora tal. É a mesma coisa. A regra de negócio ela é a mesma, o contexto muda. Não é mais em relação ao horário que o cara pode trabalhar, mas em relação ao horário específico que a pessoa pode executar aquela tarefa. Então, só para dar uns exemplos para vocês entenderem que isso aqui acaba se encaixando em várias realidades que a gente tem. E aí, assim, eu trabalho hoje num contexto de plataforma de mobilidade corporativa. E aí eu queria mostrar um pouquinho o que a gente acaba tendo no mercado para vocês entenderem. Por exemplo, quem é que desenvolve específico usando Android ou Chamarim ou iOS, etc. Enfim. Independente da linguagem que vocês utilizarem, às vezes vocês estão usando a linguagem nativa daquela plataforma, sei lá, estou desenvolvendo para iOS, estou usando Swift, estou usando Objective-C, ou daqui a pouco eu estou usando o Chamarim, por exemplo, que está me permitindo fazer o código uma vez, ou grande parte do código uma vez, e eu vou poder rodar esse código em mais de uma plataforma. Ok? Quando eu estou usando uma solução como o Chamarim, eu estou acelerando o meu processo de desenvolvimento. Certo? Então, a gente está economizando código para fazer na ponta. Agora, quando eu falo de plataforma de mobilidade, esse tipo de solução, elas não vão só trabalhar na parte de desenvolvimento, elas vão te gerar alguma outra coisa, elas vão te dar algum outro tipo de serviço. E aí, por exemplo, normalmente, esse conceito, a sigla em inglês é MIP, Mobile Enterprise Application Platform. Esses caras, eles vão estar te fornecendo mais serviços. Então, normalmente, essas plataformas têm alguma coisa relacionada à back-end as a service, que a gente já usou o Parse, que está indo embora e tal e tudo mais. Ele pode ser considerado parte de uma plataforma que te gera uma série de serviços lá, de notificação, de back-end e tudo mais para trabalhar. Ele te ajuda nesse processo. Só que, normalmente, uma plataforma de mobilidade, ela vai além, por exemplo, do que o próprio Parse ia. Ela vai te ajudar em tarefas de operação, de gestão, de monitoramento dessa equipe em campo. Ele vai um pouco além. eu consigo fazer todo o ciclo de desenvolvimento usando essa plataforma e publicando ela. Normalmente, você vai ter lá um back-end para fazer integração, levar o dado para o mobile. Você vai ter alguma coisa de gestão, gráficos, mapas, sei lá o que vai acontecer. Cada uma vai ter o seu perfil de funcionar. Você vai ter a parte mobile que ou vai ter geração de código, ou vai ter alguma engine para você baixar e utilizar. Então, exemplos vão ter diversos. E você vai ter esse middleware que é como se fosse uma camada de gestãozinha ali que o cara consegue logar, consegue desenvolver as soluções, ou consegue ter alguns plugins, enfim, e por aí vai. Em relação a plataformas, a gente tem uma questão que é o seguinte. As plataformas também têm as suas diferenças. Quer dizer, algumas vão estar te dando liberdade total de desenvolver código, outras vão estar te levando para um contexto total de configuração. Outras vão querer ficar no meio do caminho. independente do que vocês fazem, ainda na hora de escolher uma plataforma, tem que olhar qual é o contexto de vocês. Qual é o tipo de contexto que eu tenho no meu desenvolvimento de software? Ah, no desenvolvimento nativo, show de bola, eu tenho aqui minhas linguagens, meus frameworks e tudo mais. Agora, quando eu preciso acelerar a entrega, e aqui de novo no contexto do lado corporativo, ah, eu tenho essa plataforma quando eu tenho esse tipo de nicho de solução, eu uso essa plataforma quando eu tenho aquele determinado nicho de solução. ah, o meu cliente está querendo lá só visualizar um feed de RSS do blog dele, quer ver os vídeos do YouTube e o que tem no Twitter dele. Cara, tem plataforma pronta para fazer isso, com custo baixíssimo, tu entrega a solução em horas, entrega para o cara e está feito o aplicativo que ele quer. Isso não diminui o teu valor, só está entregando mais rápido, está dando uma solução padronizada para o cara. Então, a gente tem que pensar nisso. Em relação a desenvolvimento tradicional e tudo mais, eu tenho uma tabelinha assim, só para vocês terem noção do, quando a gente coloca para esse nicho de mercado corporativo, como é que a gente acaba enxergando quando eu tenho que desenvolver do zero uma solução e quando eu tenho uma plataforma por trás. O que pode acontecer? Então, assim, hoje em dia, suporte a mais de uma plataforma de dispositivos. Se eu estiver usando um tradicional nativo, uma linguagem, ela vai estar sendo direta ali. De novo, se eu estiver usando um chamarim da vida, alguma solução de JavaScript, você vai abrir leque para várias coisas. Eu tenho que escolher o que eu estou querendo. Normalmente, as plataformas, elas vão te dar suporte a várias, o iOS, o Android, o Windows Phone, por aí vai. Depende de cada plataforma. plataforma. Em relação à produtividade, tem muito em relação ao que ela te oferece pronto. Sei lá, tem plataforma que vai te dar uma API de roteirização pronta. Vai chamar uma função lá, o cara vai roteirizar o trabalho em campo e deu, está feito. Não vai ter que chamar Google, não vai ter que ter licença de Google, tem N coisas que você não vai precisar te preocupar. Então, ali a gente começa a ver o quanto de produtividade ela me acelera, o quanto ela me acelera a entrega, a oferta de aplicativo. Aqui tem uma questão, porque não tem a ver com o App Store aqui, aqui tem a ver o seguinte, quando a gente vai falar de orçamento dentro de uma empresa, às vezes o cara vai te dar dinheiro para dizer o seguinte, cara, eu tenho grana para automatizar a equipe de campo de venda e a equipe de logística, acabou o dinheiro. Quando você está usando uma plataforma, ela está ali disponível para ti. Então, a gente consegue desenvolver aplicativos daqui a pouco que uma área que estava lá desassistida, que não tinha orçamento para trabalhar, daqui a pouco eu consigo fazer uma solução para lá. O RH cria uma solução de avaliação das pessoas, de repente um aplicativo para poder fazer avaliação de eventos ou coisa parecida, eu tenho a chance de poder entregar para o RH justamente uma solução dessas. Então, isso vai estar acontecendo porque está lá em casa, eu tenho ali a plataforma à disposição, o custo para desenvolver dela é mais baixo, é mais rápido, eu não tenho uma dependência de equipe alocada trabalhando X tempo para aquilo e por aí vai. Experiência de usuário, não tenha dúvida, o desenvolvimento tradicional, nativo, ele vai te dar muito mais liberdade para fazer exatamente o que você quer. As plataformas muitas vezes vão te dizer o menu pode ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, as cores podem ser essa, essa ou aquela, elas vão te limitar de algum jeito, vai dar a gente perceber e entender se é suficiente ou não. já teve casos de gente que conversando, eu vou fazer independente, vou fazer nativo porque eu quero ter controle total da interface daquilo que eu vou entregar, show de bola, é uma escolha, vai depender de cada uma dessas opções que a gente vai ter. Funções avançadas de dispositivo, cada plataforma vai ter as suas opções, de repente vai ter uma plataforma lá que ainda não tem integração com beacons ou coisa parecida, não tem, mas eu, de repente eu tenho algum plugin que eu possa desenvolver, mas por padrão ela não tem, então também tem que estar olhando isso, ah, tem suporte para tal coisa, ah, eu preciso de tal coisa, tem que ler um cartão NFC lá e tudo mais, dá suporte, ah, dá, funciona, então a gente vai ter que estar olhando cada uma dessas questões para ver o que acaba fazendo sentido. Oferta de plataforma em nuvem, normalmente a plataforma, de novo lá, a gente falou, eu falei do Parse antes ali, ele já te dá alguma coisa mais pronta, cara, tem tudo isso aqui à tua disposição, vai te custar tanto por chamada, ou coisa parecida, o cara já tem uma série de serviços que ele tem à disposição para utilizar, ah, o custo de infraestrutura, normalmente usando uma plataforma, então o custo vai ser o device, o custo da licença para poder usar aquela plataforma, de repente algum valor fixo, valor excedente conforme uso, aí vai muito, de novo, estilo Amazon de cobrança, ou como é que tem as cobranças de cada uma dessas caras, então cada um tem o seu estilo de cobrar, valor fixo mês, às vezes tem uma regrinha que é conforme a quantidade de uso versus quantidade de acesso que vai ter disponível, então cada um vai ter um estilo diferente de fazer a cobrança, integração com sistemas de gestão, às vezes o MIP vai te dar pronto, já há uma série de integrações disponíveis, às vezes já tem plugin, já tem empresa que faz a integração, que já está lá pronto e tal, e já acelera esse trabalho, e ferramentas de gestão, é um pouco do que eu comentei ali, de ter apoio para gerar gráfico, mapas, etc, normalmente elas já te trazem alguma coisa de analytics já dentro da própria plataforma, eu economizo nisso também, essa coisa de economia é bem interessante, a gente vai olhar, sei lá, se você vai usar o Google Maps dentro do teu aplicativo, fazendo uso efetivo dele, tem uma licença lá para ser paga, essa licença pode custar uma grana bem interessante, então tudo isso tem que estar colocado lá na ponta do lápis, que eu não vou dizer quanto é que custa o usuário do meu aplicativo, quanto é que custa a licença lá para o meu cliente final trabalhar, tudo isso vai estar lá presente, tem algum jeito de eu saber se é indicado o uso de uma plataforma ou não? Antigamente tinha uma regra que funcionava muito efetivamente, assim, que era, se eu tenho necessidade de suportar três ou mais plataformas diferentes, ah, vale a pena fazer com usando uma plataforma de mobile, realidade, exemplo do que eu tenho na Imove, que tem esse foco corporativo, cara, mais de 93% dos usuários que a gente tem é Android, será que precisa se preocupar tanto assim com plataforma, hoje no mercado que a gente tem aqui, entendeu? Então assim, quando a gente começa a olhar para isso, não, tem que suportar iOS, Android, não sei o que lá, tarará, se você estiver fazendo aplicativo corporativo, talvez se você tiver só o Android, é de boa, vai ser suficiente para entregar o que tem que ser entregue, então, nas escolhas, de novo a história dos quatro meses lá que a gente estava brincando, talvez essa primeira escolha, cara, foca no Android, entrega o Android, depois se o cara quiser, se eu estiver usando o chamarim da vida ou alguma outra coisa, em três semanas eu vou lá e entrego a versão na outra plataforma para ele, mas eu estou entregando o valor, ele está testando, validando e por aí vai. Uma outra coisa que daí começa a fazer sentido, essa questão de uso de plataforma, é em relação fontes de dados, às vezes eu tenho que me conectar numa planilha Excel, num sistema A, num outro sistema B, num outro sistema C, para juntar a informação desses quatro caras para poder levar a informação para campo. Puxa, aí de repente é legal eu ter um lugar que centraliza isso para poder mandar uma vez só, poder saber o que eu tenho que mandar, como é que eu conjugo esses dados e por aí vai. Ou, no outro caso, que é quando a gente começa a pensar nesses mini aplicativos mais departamentais, de repente, cara, não tem um orçamento para fazer cada um um app para aqueles caras, mas, se eu tenho um contexto da plataforma, eu consigo fazer essa entrega. Então, a gente começa a ver a possibilidade, né, de estar usando essas soluções e como é que eu componho isso, né, no dia a dia. Agora, coisas que tem que ter no aplicativo corporativo. A primeira, funcional offline. Não conte com o sinal da operadora. Não conte. Não conte. Vai dar inhaca. Não vai funcionar na hora que o cara está vendendo. E se ele não conseguir vender com o teu aplicativo na hora que ele precisa, ele vai procurar outro fornecedor. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele tem que conseguir fazer a operação dele de campo. Eu tenho um caso de vários clientes que os caras sincronizam de manhã cedo em casa na Wi-Fi, saem para trabalhar, o celular dos caras não tem chip. Eles fazem a função deles o dia inteiro, volta para casa de noite e sincroniza de volta na Wi-Fi. E isso é a vida dos caras. Às vezes a informação fica dois dias, três dias no mobile e os caras vão lá sincronizar. Claro, tem casos de clientes que sincronizam online praticamente. O cara fez a atividade, sincronizou, já está no RP, faturou, entregou, tem toda uma função. Depende muito de cada contexto. Às vezes você vai ter equipes de venda que o cara se bota para o interior e vai atender um monte de empresa. Até ele achar uma Wi-Fi, até achar alguma internet que ele possa sincronizar, às vezes ele não tem acesso. Ah, mas eu quero que pegue a posição do estoque online. Cara, às vezes não vai rolar. E daí eu tenho que conseguir ter contingência. Se ele não conseguir conectar online para pegar o estoque, o que ele faz? Deixa o cara vender ou não? Você vai ter que ter a regra de negócio também dentro desse contexto. Outras coisas. Integração com sistemas, eu poder fazer uso de conteúdo multimídia. Às vezes o cara quer ter um PDF no aplicativo para poder consultar, poder ler aquele documento offline, é importante para ele. Claro, quando a gente começa a falar de vídeo, por exemplo, já é uma coisa às vezes bem mais custosa. quer dizer, é diferente eu fazer um link para baixar um vídeo do YouTube ou do Vimeo da vida versus eu pegar e mandar o vídeo para o mobile do cara. O custo de fazer esse streaming aqui, ele pode ser bem interessante para uma empresa. Então, tem que tomar cuidado de qual é a solução real que eu quero dar para esse cara. Será que no contexto em que ele estiver fazendo um treinamento, eu não posso exigir que ele esteja com internet disponível para fazer o treinamento? Isso pode ser? Agora, de repente, o manual de operação lá do aparelho, não sei o que ele tem que usar, esse aí está, esse aí está offline e está disponível. É um documento PDF lá que ele baixa e está à disposição para o cara poder olhar. Então, tudo é a questão de escolher o contexto, como é que eu vou fazer para operar. Outras coisas, o logo, em 2011, em 2011 a gente foi participar de um congresso na Europa, que é um dos mais famosos lá, o Mobile World Congress e tal, a gente estava com o stand lá e tudo apresentando produto e tal. Só tinha uma maldita feature que a gente não tinha no produto, que era a configuração de white label, de poder botar o logo do cara, a cor, etc, e tudo mais. Não tinha. Todos. Eu conversei no nosso cadastro de pessoas que a gente pistolou o código de barra que foi no stand e deu 700 pessoas em cinco dias. Todas, sem exceção, perguntaram se dá para botar o logo da empresa. E a gente, é, está no roadmap. Na quarta-feira, começou segunda, na quarta-feira eu estava quase pedindo para o desenvolvedor fazer a porra do logo lá para subir no aplicativo só para dizer tem aqui disponível e tal. Mas a empresa quer ter a identidade dela. Ela quer ter a identidade dela. Ela quer poder logar e ver o login dela, a cor da empresa. Na tua apresentação de prova de conceito, só de botar a cor da empresa do logo, o cara já, pô, o cara fez o aplicativo da minha empresa. É detalhe. Mas faz todo o lance na hora que a gente vai trabalhar no mundo corporativo. Aplicativo para múltiplos usos. O cara não quer um troço genérico, ele quer um troço contextualizado. Isso foi outro aprendizado que a gente teve. A gente lançou o produto lá em 2010, 2011, fazendo um monte de caixinha. A galera vai comprar caixinha. O cara vai comprar isso aqui, o cara vai usar desse jeito aqui o aplicativo. Não vai usar. Primeira pergunta que o cara faz depois se dá para trocar o logo, ele pergunta, dá para mudar? Porque tem um campinho a mais aqui que eu quero colocar. tem uma informação a mais que eu preciso mandar para o mobile. Dá para mudar? Qual é o teu tempo de fazer essa mexida, de fazer essa atualização? O que nos fez como empresa sair do desenvolvimento puramente nativo e acabar desenvolvendo uma plataforma foi a exigência de ter que ter essa atualização o mais rápido possível. A gente acabou indo no nível, nível e quando a gente viu cara, a gente tem uma coisa diferente aqui. O que é isso? A gente foi olhar e descobriu que tinha uma plataforma de mobile. Beleza, então vamos olhar para esse mercado aqui e ver o que dá para a gente fazer. então quando a gente começa a olhar um monte de opções que a gente tem para trabalhar operação em nuvem isso ajuda muito você chegar para uma empresa e falar o seguinte cara, você vai ter que ter um servidor aqui vai dar uns 20 mil mais ou menos para você ter para ter sua equipe em campo. Aí eu preciso você ter também 20 mil o servidor mais o serviço para fazer a instalação de todo o software e tal. Aí a gente vai ter mais uns 30 dias também para fazer a configuração exata do teu negócio aqui aí eu preciso de mais um tempo para customizar umas coisas que você precisa. Morreu o projeto ali. É igual lá nos 2000, 2001 quando a gente chegava para o cara e dizia para ele ah, você vai ter que ter o plano da operadora daí você vai ter o celular mas a gente tem que comprar os palmitops também porque o palmitop vai sincronizar com o celular para poder usar rede de dados para poder sincronizar e tudo mais. Quando a gente chegou para o cliente e falou o seguinte não precisa mais comprar o tal do palmitop você pode usar o celular direto todo esse custo que ele tinha aqui de usar para a compra dos palmitops virava serviço. Eu tinha muito mais venda para fazer para esse cara. Ele tinha muito mais orçamento para usar no projeto. Se eu consigo ter uma solução em nuvem e consigo operar ela de acordo porque não adianta ter um puta de um servidor lá que tem uma grana fixa por mês tem que conseguir funcionar de um jeito que tu funciona baseado na tua necessidade. A gente chama de no-ops quando eu tenho a possibilidade de ter uma infraestrutura que ela cresce e baixa conforme a minha necessidade. Se eu tiver 5 mil usuários sincronizando agora pedindo informação ela vai crescer e depois eu consigo ir reduzindo e controlando isso. Só para vocês terem uma noçãozinha só do mercado corporativo e só falando sobre esse tipo de plataforma que exige pouca configuração vamos chamar assim. Hoje a previsão que se tem ali em 2016 por exemplo é um mercado de 2.5 bilhões em 2020 esse mercado deve chegar a 15 bilhões é muita grana. Recentemente a Red Hat comprou uma plataforma as empresas estão começando a olhar para isso o Google no passado na época da Motorola e tal também comprou uma plataforma os caras estão se equipando estão querendo achar o seu nicho o seu movimento para fazer SAP também tem as suas e por aí vai. Então cada uma dessas plataformas tem assim como muitas das linguagens e frameworks que a gente utiliza elas tem um foco para trabalhar essa aqui é mais ligada para o usuário final para o cara poder pegar o estabelecimento dele e botar na internet configurar as coisinhas e fazer forma de contato show essa daqui permite o cara fazer tal tal e tal coisa mas é legal para o nicho X de mercado ah legal essa outra aqui deixa o cara fazer tudo você programa em JavaScript faz não sei o que lá pode botar aplicativo extra e tal nossa que pode ser interessante cada uma vai ter o seu esquema então vai ter que ter um trabalho aí de poder estudar nessas plataformas e ver qual que pode te ajudar e para terminar além de ter a escolha da plataforma eu preciso pensar numa empresa que está querendo começar a adotar mobilidade qual que é o processo então é um pouco de como que eu acredito na história primeira coisa definição da estratégia quando eu penso em estratégia eu deveria conseguir priorizar o quanto de autonomia eu quero dar para as pessoas que vai diretamente dizer a quantidade de regra de negócio que eu vou levar para a ponta no mobile e a outra questão quais são os contextos que serão priorizados porque nessa minha decisão aqui eu posso dizer cara área tal da empresa eu não vou atuar eu vou atuar nessa área nessa área naquela área ali que a gente vai dar prioridade agora ali que a gente vai trabalhar legal feito isso eu preciso mapear todas as atividades que eu vou estar funcionando em cima dessa estratégia em cima daqueles quatro W que a gente estava falando alguém faz alguma coisa em algum lugar em algum momento então eu começo a pensar nesse tipo de situação políticas de segurança eu tenho que entender também como é que vai funcionar isso quer dizer eu vou dar o aparelho para a pessoa ela vai trazer o aparelho dela ela vai usar na empresa e vai deixar na empresa qual vai ser a estratégia de funcionamento como é que vai ser vai estar tudo bloqueado o cara vai só usar para trabalhar só para aquilo ali que ele tem então eu vou começar a escolher qual vai ser esse processo e a outra coisa que tem que estar olhando é cara desenvolver um aplicativo é só o início da história se esse aplicativo for para a rua estiver sendo usado em produção e não estiver causando mais produtividade para a equipe se ele não estiver melhorando a empresa estamos fazendo em ACA temos que voltar para o planejamento temos que olhar onde é que a coisa não está rolando então tem um trabalho aqui que é justamente disso eu tenho que estar criando métricas eu tenho que saber ok coloquei na rua como é que estão as vendas melhoraram tem mais assertividade os pedidos passaram não estão mais vindo pedido errado o que está acontecendo eu começo a olhar para isso então assim normalmente quando a gente vai em uma empresa os caras tem situações dessas tem logística ordem de serviço pesquisa de campo trade marketing e tal tem algumas coisas mais específicas lá do registro de imóveis etc controle de despesa e assim vai a gente vai tendo um monte de opção disponível qual que eu vou quais dessas áreas aqui eu quero automatizar então esse é o desafio e aí a pergunta que eu deixo para vocês e quem quiser fazer pergunta depois tem meus contatos ali será que vocês estão preparados para esse mercado de corporativo fazer parte dessa parte de mobilidade corporativa a gente fala muito do mercado consumidor quer vender um monte de apps milhões de apps cara tem muito mercado tem muito trabalho para ser feito do lado corporativo independente se vai fazer usando plataforma ou nativo existe muita oportunidade tem muito trabalho para ser feito para quem vende para quem trabalha na própria empresa e por aí vai então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês para a gente manter o foco nessa percepção cara ok o B2C ok fazer alguma coisa parecida com o Angry Birds ou qualquer joguinho que venda milhões e tal mas quantos conseguem ter esse milhões de vendas nesse mercado consumidor quantos conseguem realmente gerar escala nessa história agora daqui a pouco eu consigo começar a pensar no lado corporativo consigo trabalhar com propaganda daqui a pouco mesmo sendo no lado corporativo cara eu te dou gratuito mas tem propaganda não mas eu quero usar ok o nosso primeiro plano custa tanto vai tirar propaganda mas aí tu vai pagar um X por mês eu consigo misturar as coisas eu consigo brincar com isso eu posso grudar no RP e virar especialista de soluções de mobile para aquele RP eu não vou dizer nomes mas tem RPs que a licença de mobile dos caras custa 1500 reais para o usuário você acha que consegue fazer um software que custe menos que isso por usuário se uma empresa tem grana para pagar 1500 reais por licença por usuário você pode ter certeza que tem uma galera lá que consegue fazer trabalho então assim é modelo de negócio pensar como é que eu faço a venda para esses caras como é que eu entrego o valor como é que eu posso entrar para esse ecossistema então esse é o jogo beleza valeu aplausos